Esse casal é o parecido. Ah, deixa eu apresentar, perdão. Desculpa aí. É o David, né? E a Ana Beatriz e o Otávio. Eles são novos, agora estão na igreja, já começaram a recente, estão já fazendo integração. Já são batizados também, já são convertidos, só que estava há um tempo, né, David? Em nome de Jesus, agora vai caminhar conosco aqui, nós estamos caminhando junto aí. A Clécia já deve ter visto ela lá com aquela voz, né, de veludo delas. A Márcia, o Dante, a Jusceli, a Dona Adelene, a Jussara, o Milton, a Miriam aqui, a Camille, o Jonathan e o Araújo. Então, isso aqui é parte da nossa família, né? Nós temos mais pessoas aí que vieram hoje, que às vezes, glória a Deus quando uma célula fica cheia assim, né? Que benção. porque nós estamos orando e Deus está ouvindo as nossas preces. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Vamos ficar de pé, queridos? Vamos orar? Deixa ela, deixa ela aqui. Deixa ela aqui, ó. Amém, Pai. Amém, Pai. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo, Senhor, aqui ao nosso meio, Pai. Nós te damos, Deus, toda honra, toda glória, Deus. Nós enaltecemos, Senhor, e engrandecemos ao Teu santo nome, Deus. Eis aqui, Deus, os Teus filhos, Deus, estão aqui, Deus, por causa da Tua presença, por causa do Teu amor, Deus. Estão aqui, Deus, porque honra a Ti, Deus, e reconhece, Senhor, que sem a Tua...